Quando eu disse nos comentários hoje à tarde lá, que mesmo em época de pandemia, estão acontecendo grandes negociações dentro do rodeio brasileiro. A tela que eu vou mostrar a vocês agora, ela tem três máquinas que pertenciam dos melhores plantéis do Brasil e que amanhã já estarão se apresentando com um novo dono. A Companhia de Rodeio do Tico de Herculande informa você agora a aquisição de três máquinas de pulo que você vê na tela nesse momento. São três touros, um que pertencia à Companhia Paulo Emílio, touro golpista e duas máquinas de pulo que pertenciam à Companhia de Rodeio Califórnia. Um abraço muito especial ao meu companheiro Chiquinho de Itacoritinga, touro nocaute e touro rei da balada, touro que deu o título de campeão para Samuel Thiago. Rapaz, o homem está com vontade, hein, Rodrigo? Três touros da prateleira de cima do rodeio brasileiro. Touro golpista proporcionou uma nota de 90 pontos para o Douglas Aparecido na etapa de Lusiana. Touro nocaute se apresentou na final do rodeio realizado em Salmorão. É presença constante dentro do campeonato, já projetou notas altíssimas. E o touro rei da balada, um dos touros mais falados do final da temporada no ano de 2020. Touro que pulou demais nas lives realizadas pelo Chiquinho lá na propriedade na Companhia Califórnia. E muita gente se lembra dele proporcionando o título de campeão para Samuel Thiago, uma montaria que vai ficar eternizada dentro do CRP. Três touros que chegam para colocar a Companhia Tico de Herculândia entre o top do rodeio brasileiro. Investindo demais em uma boiada que vai colher os frutos nessa temporada. Respeitadíssimo, os touros já fazem parte do plantel. E com essas três máquinas agora, a Companhia Tico de Herculândia vem para acabar com tudo.